Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é mais uma semana de looks reais. Vocês amam esse tipo de vídeo. Então, hoje é segunda-feira. Que dia é hoje, né? Dia 7. Eu vou compartilhar meu lookinho de hoje pra vocês. Tá um look bem marido, porque hoje é o nosso primeiro dia aqui no escritório. Então, coloquei um look assim. Dica aí, o dobra-buna. Então, tá maravilhoso. E eu vou compartilhar com vocês. Então, já deixa o like aqui no começo do vídeo e vai lá comigo. Então, nosso primeiro lookinho, gente, de segunda-feira. Teve que ser um lookinho, assim, mais arrumadinho. Porque é o primeiro dia aqui no escritório. Então, eu tinha que colocar esse look, assim, que fosse mais arrumado pra estrear e começar com o pé direito. Então, eu coloquei essa pantalona, gente, maravilhosa. Que ela tem um forrinho aqui. Eu comprei ela pra usar com rasteira, como saída de praia, assim. Mas com tênizinho, com salto também, ela fica demais. Ela é muito linda. Ela tem um elástico aqui. Então, ela é super confortável. E ela tem essa fenda aqui, que eu achei mega estilosa, branca. E eu já fiz o composê aqui com esse croppedzinho maravilhoso, que eu vou usar horrores. Que ele tem essa manga bufante. E esse detalhe aqui, que eu acho que dá uma emagrecida, sabe? Que fica demais. Ele é lá da Limão Roxo, minha parceira. E eu tô apaixonada por esse lookinho, gente. Olha, com o tênizinho. Ele é mega confortável. Já tá meio amassadinho, que essa calça amassa com uma facilidade um pouquinho grande. Mas eu tô apaixonada por esse look, gente. Até pro Natal, você coloca um salto aqui. Prende, faz um rabo de cavalo. Coloca um brincão. Imagina, dá super pra você usar no Natal também. Mas, assim também fica super lindindo. E aí, de acessórios, eu estou com five. Então, com essa corrente aqui, no pink, pra dar um tchan, já que o look é P&B. Essa argola, com esse piercing. E essa pulseira que eu achei linda, de correntaria. Olha, que eu achei ela bem linda. Aí, nos pés, tô de vanzinho. Aqui no foco também. E é isso, pro primeiro look dessa semana. Meus amores, terça-feira. E hoje eu tenho algumas fotos na faculdade pra eu fazer de formatura. E aí, eu queria compartilhar meu look com vocês. Eu ainda estou com cachos de maísa, porque eu não vou soltar o babyliss antes de sair. Porque, né, eu quero que dure e tá chovendo ainda. Pra completar o dia. Mas, coloquei aqui um lookinho. Ainda tá faltando meus brincos. Mas, já coloquei de acessório esses dois aqui. Que é uma corrente de riviera. E essa minha choker, que eu amo. Que é uma corrente. Ainda tô pensando se eu vou colocar. Se vai dar certo com a Becca. Mas, eu vou manter a de riviera. Porque eu acho que fica super chique. E atemporal, enfim. Porque essas fotos, realmente, só vão me formar daqui a um ano, né, gente. É, tipo, fazer colação e tal. Então, tem que ser um look que eu me considero chique ainda. Que seja atemporal, enfim. E aí, eu até escolhi um pretinho básico. Na verdade, a gente tinha aqui de pretinho básico. Deixa eu compartilhar com vocês, então. Olha, gente. Esse é meu look, então. Eu quero fazer fotos de salto. Porque eu me sinto mais belíssima de salto, né. Então, estou com esse aqui. Essa é a minha calça. Lá da By Tata Store. Que eu adoro. Que era a inspiração Zara. Tem esse cinto aqui. E aí, de blusa, coloquei uma pretinha. A gente também vai fazer umas fotos com a camiseta da turma. Então, eu acho que vai combinar. Porque a camiseta é preta também. Mas eu coloquei essa basiquinha. Que aí, eu não preciso do tchan. Fica confortável. Ela é lá da Constrói. Mas é antiguinha. E o salto NV. Para dar um tchan. Um salto rosa. E é isso, gente. Eu vou com essa minha bolsa da Divina Luz. Olha. Eu vou com ela. Mas, é porque eu vou depois sair. Vou levar guarda-chuva. Está chovendo. Necessaire. Para retocar make. E aí, precisa de uma bolsa bem grande. E agora, Divina Luz, gente. Vocês têm desconto, tá? Nas bolsas. Acima de 250 reais. Vocês ganham 10% de desconto. Então, está valendo muito a pena. Essa bolsa entra na promoção. Então, dá para você garantir. Dá seu presente de Natal. Mas, é isso. Para o lookinho de terça. Eu vou, na verdade. Estou pensando que eu vou levar tênis. Para a edição. Porque está chovendo. E aí, eu só coloco o salto lá nas fotos. Mas, é tipo isso que eu vou. Gente. Friday. Sexta-feira. Esse é meu lookinho. Estou indo sair para comer com o My Love It. Coloquei um lookinho. Sou descolada e estilosa e colorida. Essa é a definição desse look para mim. Aí, coloquei essa sainha. A gente tem uma olhada que eu estava escoando o dente. Que é um short saia. Que fica super fofo. Cinturadinho. Eu amo. Aí, nos pés coloquei meu tênis Nike. Que eu estou viciada nesse tênis. Eu acho ele tão lindo. E aí, coloquei essa t-shirtzinha. Que é bem linda também. Olha. Dei uma dobradinha na manga. Eu adoro esse truque de styling. Porque eu acho que fica... É... Acho que dá um truque bem legal mesmo. Para o look mesmo. Sabe? Porque essa manga estava meio comprida. E fica estranho. Então, eu acho que é legal. A editora só estou com essa argolinha. E com a minha pulseirinha do Daniel. Que está virada. E é isso, gente. E a minha bolsinha. Nova Divina Luz, gente. Olha que coisa mais. Chuchuquinha. Essa bolsa. Ela é toda em couro. Nesse tom de verde. Verde água. Verde azul tífone. Não sei. Sensacional. E aí, eu fiz esse mix de cores. Que eu achei sensacional. Eu adoro misturar rosa com esses tons de azul. Verde. Eu acho que fica tão lindo. E para quem quiser garantir essa bolsa. A gente tem 10% de desconto lá na Divina Luz. Tá? Posso deixar o código aqui para vocês. E é isso. Luquito para o meu neném. Para o meu neném. Luquito para ver. Meu neném. É isso. Com o Júnior aqui. O cestor do Júnior. É... Ele está no vídeo. Mas o meu também. Porque eu estou indo na Toko. E eu vou gravar lá. Todo final de semana. Ela faz a mesma coisa. Sempre igual. É isso, gente. Gente. Sábado. A noite. Deixa eu mostrar para vocês meu lookinho de sábado. Eu estou indo em uma confraternização de amigos. De Natal. Aí eu coloquei essa muscoltinha. Que está molhado. Que eu passei o vaporizador. Ficou um pouquinho molhado. E nem passou direito. Mas estou com uma muscoltinha. Essa é da Colt. Lembra? No começo da quarentena eu fiz esse achado. Paguei tipo 50 reais. Aí coloquei esse shortinho saia lá do Love Store. Esse aqui infelizmente esgotou, gente. E nos pés estou de tênis. Eu estou com essa bolsa. Mas eu não vou com ela. Eu vou com uma bolsa rosa. Só que está no carro. Mas ó. É basicamente isso. O dia eu estou no Daniel, né? Então eu trouxe muitas opções. Mas estou com a minha argola. A mesma pulseirinha de sempre. E é isso, gente. Esse é o lookito. Vamos ver se eu consigo mostrar. Pior que aqui no espelho do Daniel não dá para mostrar para vocês. Tem que ser assim mesmo. Use o look do dia. Infelizmente. Mas queria mostrar para vocês. Não deixar de compartilhar. Para essa é uma semana de vídeos, tá? Mas se eu colocar bolsa eu mostro para vocês. Porque eu amo rosa com esse tom de azul. Meus amores. Segunda-feira. Fiquei de mostrar para vocês o look de domingo. Mas ontem eu estava tão feia. Mas tão feia. Que eu não mostrei meu look, gente. Eu usei restos dos looks do final de semana. Mas hoje eu amei tanto meu look. Que eu quero compartilhar com vocês. Coloquei essa pantalona maravilhosa no azul Tiffany. Gente, olha que coisa mais linda essa pantalona. Ela é muito linda. Ela tem essa fenda aqui. Então hoje eu coloquei com uma rasteira. Para ficar algo brain fresh mesmo. E eu amei. Ela é mega cintura alta, sabe? Eu já estou imaginando usar ela com um biquíni na praia. Vou até mandar fazer a barra. Porque a barra está um pouquinho comprida para mim. Mas vou mandar fazer a barra. Para usar com um biquíni na praia. Como saída de praia. Acho que vai ficar tão lindo. E aí eu já compus com esse croppedzinho. Olha que coisa mais linda, gente. Esse cropped Elastex. Ele tem a manga bufante. Mas hoje está calor. Então eu coloquei ele um pouquinho mais para cima. Ó, aí ele tem esse detalhe aqui. Muito maravilhoso, gente. E eu compus com o azul Tiffany e a bolsa rosa. Porque eu adoro a combinação dos dois. Eu acho que fica lindo. E de acessórios, gente, estou com poucos. Porque eu acho que já tem muito volume. Já tem muita informação no look, sabe? Daí eu achei que de acessórios só coloquei uma argolinha mesmo. E esse look é lá da limão roxa. A gente, inclusive, acho que nessa semana de vídeo. Eu coloquei para vocês um look da limão roxa. E com pantalona mesmo, né? E é tão lindo os looks de lá, gente. E são tão baratos. E esse aqui tem cupom de desconto. Se vocês quiserem, eu deixo para vocês. Para vocês arrasarem no final de ano, nas festas, na praia. Ai, estou apaixonada pelo look de hoje. E queria compartilhar com vocês para finalizar já esse vídeo. Meus amores, então foi esse o nosso vídeo de uma semana de looks reais. Vocês adoram quando eu faço esse tipo de vídeo. E eu quero continuar fazendo sempre para vocês. Que eu também gosto de mostrar e compartilhar meus looks reais. E se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixem muito like para mim. Comentem aqui embaixo quais vídeos vocês querem que eu traga agora nesse final de ano. Eu já tenho algumas ideias. Mas preciso da ajuda de vocês. E compartilham muito esses vídeos, gente, com as amigas de vocês. Vocês me pedem vídeos diferentes. E quando eu faço, vocês me flopam. Só bomba vlog aqui. Então eu fico tipo, acho que as meninas não gostam. Então me ajudem se vocês gostam desses tipos de vídeos que eu estou trazendo nesses últimos dias diferentes. De ir fazendo bolo, propostas de looks, uma semana de looks. Então se vocês querem, comentem muito para mim. Deixem muito like. E é isso, meus amores. Um beijo e tchau. Tchau.